Graças e paz meus amados, meus queridos, hoje eu quero falar de um assunto muito interessante. A Renata Alves, essa apresentadora, está falando aí no seu vídeo, eu vou colocar aqui o vídeo para vocês, de uma série que está rolando aí na internet, eu não sei quantos capítulos, quantos episódios, o mundo sombrio dos greens, o mundo sombrio, a palavra sombria já deixa a gente um pouco meio arrepiado. E vai falar para vocês algo que vai talvez chocar vocês, talvez você tenha deixado seus filhos assistirem, ou talvez até você não viu maldade nenhuma, assistiu aí e não viu maldade alguma. Porém a Renata Alves vai explicar para vocês o perigo disso, certo? Antes eu gostaria que você se inscrevesse aí no canal, deixasse seu like, compartilhasse com seus amigos, para que muitas pessoas tenham acesso a esse vídeo, para que as pessoas tomem cuidado, porque o diabo não está brincando, gente. Eu lembro do meu tempo de criança, bastante tempo atrás, claro, não é da agora, as crianças ficavam ali no fliperama, no videogame, e muita coisa a gente já via de perigo naquele negócio. E a gente sabe que hoje está pior. O diabo não está brincando, cada dia ele está criando coisa nova. E inovando ele vai tentar, de várias maneiras, mudar o pensamento das nossas crianças, porque nós estamos ensinando uma coisa e a internet está ensinando outra. Os jogos estão ensinando outra. Muita violência, muitos jogos perigosos. Então, querido, fica comigo aí até o final, assista esse vídeo da Renata Alves, e veja o quanto está perigoso. Tá certo? Um grande abraço, fique com Deus, e fique com o vídeo aí assistindo. Tá certo? Ó, se inscreva no canal, tá bom? Ô glória! Obrigado, gente! Até mais! Recebi agora há pouco no WhatsApp, e confesso que eu não sabia, de uma série que está bombando na Netflix, com censura de 10 anos. Ou seja, uma série para crianças. Um mundo sombrio dos Grimm. É inacreditável. Pai e mãe decapitam, isso, arrancam a cabeça dos seus filhos. Nesse desenho aqui, ó, inocente. Amarram com um cordão de ouro feito pelo diabo. Uma série que mostra o inferno. Uma série que conta a história de João e Maria. Aquela história inocente que a gente conhecia de um jeito assustador. E eu separei aqui um trechinho, pra não me deixar mentir. Olha isso aqui. Olha isso, olha isso! Quando o pai deles cortou suas cabeças. O pai cortou a cabeça dos filhos. Não pode contar essa parte da história, não, cara? Tem criança e assistindo. Olha só, olha aqui, ele ali. Quantos anos será que ele tem? E sete? E bem irônico. E vários depoimentos de mães dizendo que os filhos estão com medo de ficarem ao lado dos pais. se perguntando o que é tortura, o que é você decapitar uma pessoa, por que que os pais estão fazendo isso com os filhos. Então, assim, gente, é grave? É grave? A gente precisa estar de olho nos nossos filhos. Deixa eu botar aqui. É esse aqui, ó. Tá? É esse aqui. Olha, o desenho é bem bonitinho. Mas a temática é assustadora. Por favor, fique de olho nos seus filhos. Protejam os seus filhos. Vejam o que eles assistem. Isso passa na minha casa. Isso passa na sua casa também. Então, todo cuidado é pouco.